Nossa conversa hoje é com o presidente da Liga Farrupilense Futebol de Campo, Roberto Minela. Decisão da reunião de ontem à noite, quarta-feira à noite, Minela, sobre a sequência do campeonato Farrupilense Futebol de Campo, a Taça Cidade de Farrupilha, que comemora seus 75 anos. O campeonato está parado, Minela? Realmente, Reis, entristeça todo mundo. Eu acho que foi uma decisão que nós chegamos a um ponto final que não foi fácil para ninguém tomar essa decisão. Eu acho que tem que ter uma atitude, de coragem, a chegar a esse ponto de ter que parar a competição, onde faltavam simplesmente três rodadas para nós concluirmos o campeonato Farrupilhão 2009. Esses fatos geradores, eu quero deixar bem claro ao ouvinte que não ocorreu nada dentro de campo. Foi tudo extra-campo o problema, Reis, e que nos levou, sim, a uma sequência de fatores com violências fora de campo que podiam ter sido muito maiores do que foram. O problema, então, Minela, não é entre os clubes, não é entre jogadores, dentro das quatro linhas não aconteceu nada. Foi um grande campeonato, dentro das quatro linhas foi um excelente campeonato. O problema foi extra-campo, que se acumulou aí, que vem já de anos atrás, e agora tomou uma dimensão que fugiu até do próprio controle da diretoria do São Paulo, e que não tinha mais esse controle. Então, nos levou, sim, nós tínhamos duas opções na reunião de ontem, ou vamos fazer o campeonato, vamos terminar o campeonato nas Castanheiras, nos estádios das Castanheiras, ou parar a competição. Como não houve o acordo, sim, para nós fazermos os jogos lá em cima nas Castanheiras, a melhor decisão a ser tomada foi para parar a competição. E isso por quê? Pela prevenção, porque um fato pior podia acontecer. Isso já estava marcado, porque após o jogo lá de São Paulo e Tupi em Nova Sardenha, houve muitas ofensas, assim, era uma coisa que armas estavam lá com os torcedores, então, a gente não pode admitir isso, porque dirigentes eram pressionados lá, a ameaça era muito grande. Então, isso nos levou, com concordância de todas as equipes presentes ontem, num determinador que era melhor parar a competição para resgatar, sim, a moralidade do nosso futebol amador. Os jogadores e dirigentes estavam se sentindo ameaçados também, inseguros de entrar em campo e disputar o jogo, porque fora, lá entre as torcidas, poderia acontecer um incidente. Essa insegurança, essa insegurança, realmente muitas ameaças, os jogadores não conseguiam sair do vestiário após a partida, e isso demorava bastante, nós ficamos lá mais de uma hora, uma hora e meia, provavelmente, até para todo mundo sair, a própria diretoria, onde que eram ameaçados, até torcedores ameaçados, dirigentes, principalmente, e jogadores, de uma forma de até intimidar, quem sabe, a própria equipe que jogaria também com o próprio São Paulo. Mas, o que tem que salientar é que a competição em si, dentro do campo, transcorreu ao normal. É por isso que, até, numa decisão da Liga Foro-Primidos de Futebol de Campo, juntamente com as equipes, nós vamos fazer a entrega dos prêmios, está marcada, já como nós já tínhamos marcado anteriormente, para a primeira sexta-feira de dezembro, no dia 4, na sede do campeão. Então, o campeão, pela classificação geral, fica o Monte Pascual, campeão de 2009, fica com ele, taça 75 anos do nosso município também, vai para o Monte Pascual. Esse sim, com direito, e pela campanha que ele apresentou, de uma forma invicta até o momento. Então, para receber os prêmios, a taça tem dono, que é o Monte Pascual, e vale o retrospecto, até agora, das rodadas anteriores, e a melhor campanha é a do Monte Pascual. É a do Monte Pascual. As diretorias, Minera, não conseguiram controlar seus torcedores, não de todos os clubes envolvidos no campeonato, mas chegou um momento assim que o diretor disse, chega, não consigo mais controlar a minha torcida. O fator que levou isso, realmente, foi da torcida do próprio São Paulo. Fugiu do controle deles. Nós sabemos que todas as diretorias têm pessoas que trabalham envolto disso, são idôneas, lá a gente até sentia, sentia ontem à noite, lá na reunião, que entristecia também a própria comunidade deles lá. Claro que a maioria faz parte do bairro São José, mas entristecia porque, assim, poucas pessoas, uma meia dúzia de pessoas, uma dúzia de pessoas, botou fora um trabalho que eles vinham construindo lá. O próprio São Paulo, que é bicampeão do Campeonato Municipal. Então, eu só coloco, Reis, que essas pessoas, com essa nossa decisão tomada, reflitam. Esses torcedores que foram lá e prejudicaram aquelas pessoas que vinham trabalhando com o próprio São Paulo lá, fazendo futebol lá, amador, porque domingo não vai ter mais nada lá. Domingo não vai ter futebol lá. Então, eu quero ver o que essas pessoas vão fazer, e nós, sim, chegamos a esse ponto, tivemos essa coragem de parar o campeonato, porque, assim, somente assim foi a melhor decisão, tu pode ter certeza, Ricardo e os ouvintes, que foi a melhor decisão a ser tomada, porque nós temos que moralizar a nossa competição, e o ano que vem, tu pode ter certeza que nós vamos ter um campeonato muito mais forte do que nós temos agora. E para o ano que vem, o que vocês, direção da Liga, Minela, estão pensando? Algum clube será excluído? Se existe a possibilidade ou a expectativa do retorno de alguns clubes que estavam fora da competição? É, muitos clubes deixaram de participar também, em virtude dessa violência extra-campo que estava acontecendo. Nós vamos ter a eleição na Liga em janeiro, eu acho que pode haver mudanças, eu acho que talvez pode ser que o Minela não seja mais o presidente o ano que vem, no mandato de 2010-2011, e aí, claro, eu acho que o pensamento seria também outro, mas tu pode ter certeza, Reis, que nós estamos organizando a casa, deixando a casa organizada, para que a próxima administração, juntamente com as equipes filiadas na Liga, vão conduzir o campeonato de uma forma idônea, e eu tenho certeza absoluta que vai ser um grande campeonato, como nós tivemos o campeonato sênior um exemplo, esse ano, tu pode ter certeza que vai melhorar o campeonato sênior, e o campeonato faropilhão vai ter aquele número expressivo de equipes, e nós termos aí um exemplo de campeonato para todos os outros municípios. Pessoalmente, Minela, qual o teu sentimento com relação a essa decisão? Olha, eu acho que foi a decisão mais correta que nós tomamos até o momento, em termos do futebol. Para eu chegar a esse ponto, Reis, de estar dizendo isso, a preocupação era muito grande, porque a Liga organiza as competições, tem a responsabilidade de organizar as competições para a diversão, lazer, para o entretenimento entre todas as equipes. Claro que a competição sadia, eu acho que tem que ter a disputa, eu acho que tem que almejar sempre a primeira colocação quando tem a competição organizada, propriamente pela Liga, onde há a competição oficial. Mas esse lazer eu acho que a gente tem que manter, porque a gente vem de uma cultura, Reis, que há disciplina em primeiro lugar. Em primeiro lugar é a disciplina. Eu acho que a gente tem que, tendo um bom campeonato, para tu ter um bom campeonato organizado, ter bastante equipes participando, tu tem que aplicar o regulamento, eu acho de igual para todos, e fazer uma competição que agrada a todo mundo. É isso que nós estamos buscando, buscar o melhor caminho, porque nós, anteriormente, em outras entrevistas, nós vinha aqui dizer da dificuldade das próprias equipes em ter pessoas que trabalham na comunidade. Eu acho que a gente começou a fazer aquele trabalho de resgatar as pessoas, só que assim, a dificuldade também foi esbarada nessa violência encontrada fora de campo, que já estava afastando mais ainda, até as próprias equipes, de não participar mais. Então, eu acho que nós temos que buscar isto, a consciência tranquila, Reis, porque assim, a gente sempre esteve envolvido no futebol, tem um nome a zelar, meu pai construiu um nome aqui, não sou eu que vou querer sujar esse nome, e eu acho que assim, até pelo, não em si, pelo Roberto Minela, mas pela equipe que trabalha comigo, eu acho que assim, eu sou presidente, mas nós somos uma diretoria, e essa diretoria, juntamente com todas as equipes que participaram do Faro Pilião desse ano, eu acho que tomaram a decisão sensata para moralizar o nosso futebol amador aqui, e você pode ter certeza que o caminho é de um grande sucesso para 2010. Obrigado, Minela, volta sempre à TV Faro Pili, e o Cotidiano continua.